Olá pessoal rapaziada Anderson Barros motovlog de Fortaleza começando mais um vídeo e hoje diretamente de Aquirais Ceará a galera hoje vou fazer o trajeto Aquirais Fortaleza e por baixo não vou fazer pela C040 vou fazer pelo Porto das Dunas e passando ali próximo do Beach Park e esse momento passando aqui na rotatória né do centro Aquirais então quem é da cidade de Aquirais aí já comenta aí o vídeo Fala aí nos comentários aí os locais aí que eu tô passando passando pela rodoviária Carlos motos e comenta aí galera e como é que é o nome dessa lagoa como é que como é o nome dela vai comentando aí e a passada rápida aqui no Aquirais e quem já acompanha o canal já deixa o like aí também para fortalecer e como é o nome dessa praça aí pessoal aí pracinha do Aquirais praça das flores Macaví Macaví é bem animado aqui no centro da Quirais legal e por ali não dá vou por aqui e parece um mercado a cidade muito bonita e fica pertinho de Fortaleza acho que 16 quilômetros 20 quilômetros não sei e comenta aí pessoal de Aquirais e aí e aí e aí e aí Que campo bonito atrás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASI E acceptable 다 A CIDADE NO BRASIL cinema Calça-me tu Calça-me tu Calça-me tu Calça-me tu Estou chegando aqui na estrada aqui para que dá acesso a CE Para ir rumo a Fortaleza É isso aí galera, saindo agora aqui do Aquiraz Essa é uma rota Para quem quer vir pela alternativa Acer 040 Calça-me tu Praia do Japão Então vamos lá Como a Fortaleza Chiará Vamos lá. Só as dunas. Ó, quem vai à direita aqui vai pra Praia do Japão. É a próxima praia aqui, ó. Depois da Praia do Japão já é a prainha. Que é mais conhecida um pouco. E aqui eu vou no caminho quem vai pro Beach Park. Olha a vista. Olha que vista aí, galera. Vamos lá. Olha a vista. 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 Porto das dunas. Vá, olha a vista. Olha a vista. Olha a vista. Vá, olha a vista. Olha a vista. E aí E aí Aqui a gente já tá pertinho do Beach Park, viu? Acho que é na próxima entrada, dá pra ver até os brinquedos aqui O Beach Park, ele é rodeado de pousadas E aí E aí E aí Aqui é um dos acessos que dá pra ir pro Beach Park A direita da cena E aí 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 Péveline Hills Residence Olha o nome do condomínio Estamos chegando aqui no final do Porto das Dunas Só com o condomínio top Então vamos lá Uma fortaleza E aí 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 Essa estrada Foi toda requalificada Não faz muito tempo que ela tá Tá boa desse jeito não Aqui é o retorno Aqui é o retorno Aqui é o retorno Aqui é o retorno Aqui é a direita Quem vai pra Praia da Cofeco E eu vou pra Fortaleza Fazer aqui a rotatória Aqui é o retorno 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 Nesse momento Na CE-010 Retorno pra quem vai pra CE-040 Não sei se dá pra ver na câmera Mas daqui já dá pra ver os prédios de Fortaleza Nesse caminho que eu vou aqui Vou passar pela Sabiaguaba Tchau 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 E aí galera Vocês sabiam que antes de chegar na Praia do Futuro A gente passa pela Sabiaguaba e Cacipesca Tchau Galera Galera Essa aqui é aquela duna conhecida Que Sempre tem que tá tirando a areia Porque a areia fica descendo Aí tampa Obstui a passagem dos veículos Olha aí Aí tem que ficar essa reta escavadeira aqui Todo tempo Tirando a areia O governo tem que tá com um projeto de contenção dessa duna Mas Se fizer isso vai Tem esse impacto ambiental né Aqui do meu lado esquerdo É porque não dá pra ver Cheio de barraca já Na Foz do Rio Aqui a rotatória né Da Sabiaguaba Aqui direto você sai numa praia Que é legal Que só também Tem umas barracas lá no final É o final da linha É aqui o final do Rio Cocó Que eu tô falando Aqui embaixo Cheio de barraca Conto sobre o Rio Cocó Que é o conhecido caça e pesca Tá vendo? Vamos lá. Aqui é o início do caça e pesca. Você pode descer aqui à direita, pegar um barco e ir lá para o outro lado das barracas. Ou vindo nesse caminho que eu estou indo e ir para a Praia do Futuro. Aqui já é Fortaleza, né? Já chegamos em Fortaleza. E aqui à direita é o início da Praia do Futuro. Eu tenho um vídeo completo da Praia do Futuro, depois vocês olhem aí no canal. Posso deixar na descrição também. Eu vou aqui por cima. Mas aqui é o início da Praia do Futuro. Começa aqui no caça e pesca e vai até o Serviluz. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dessa avenida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem vai para outros bairros ali da... Próximo do Iguatemi, da Mostra Soares, é melhor ir pela 040. Quem vai para o centro... Eu acho melhor vir por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou chegando já no final, já da Praia do Futuro. Quase no final. Próximo já do Mucuripe. Ali o farol da parte da direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e a direita aqui é o serviluz se pegar a direita e vai bater lá no titã zinho entrando o começo aqui do serviluz e aqui é uma área da Petrobras e tem processamento aqui de combustível armazenamento e aqui no Curipe resumindo é é uma bomba relógio e pronto galera a direita aqui você vai sair lá no titã zinho especificamente com a direita e eu disse motor que ele foi vai lá para o titã zinho de Том e aí e aí e aí e aí e aí Estou agora no Mucuripe, já chegando próximo à Avenida Beira Mar. Aqui na minha frente vocês podem ver o Morro Santa Terezinha, onde tem o farol, que não dá para ver aqui. E... E aí... E aí... E aí... E aí... Isso aí galera, acabo de chegar na Avenida Abolição. E aí... 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 É isso aí galera, já estou próximo aqui da Beira Mar. Fortaleza. Chegando aqui no Meireles Comecei aqui da Avenida Desembargador Moreira Chegando aqui no Meireles Chegando aqui no Meireles Já estou pertinho da Praia de Irassema Chegando no Aterro Aterro da Praia de Irassema Então galera, quem gostou do vídeo Deixa o like aí, se inscreve no canal Ativa as notificações Vai receber mais vídeos Compartilha Pra quem gosta desse tipo de conteúdo E tá aí o vídeo Do Aquiraz a Fortaleza Encerrando o vídeo na Praia de Irassema Valeu E aí 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 E aí